Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, né, então falando da loja, porque ontem, né, foi lançado um novo pacote, né, que tem uma skin, mochila, né, enfim, vários itens, aí, né, pelo preço de 38 reais. O pacote, né, inclui todos os itens do conjunto, né, que vem ali skin, mochila, picareta e envelopamento, além também, né, de um livro aí de desafios que você consegue no total, 1500 V-Bucks. Então, se você curtiu os itens, né, aproveite para comprar o pacote. No preço, tá bem justo, né, se você gostou dos itens, com certeza vale muito a pena. E olhem só, manos, outro assunto que eu quero falar é sobre a última atualização massiva dessa temporada, que vai acontecer possivelmente na próxima semana, tá? De acordo com o Hypex, a versão 17.50 vai acontecer na próxima semana, né, eu acredito que vai ser na próxima terça-feira, e vai ser a última atualização importante da temporada 7. Então, muito provavelmente, na atualização da próxima semana, os arquivos, né, do evento final serão encontrados nos arquivos do jogo, né, provavelmente eles estarão encriptados, né, não serão vazados. E mesmo assim, né, os leakers geralmente não vazam, tipo, evento ao vivo, para não estragar a surpresa, tá ligado? Mas fiquem espertos, então, né, que na próxima semana, com certeza, vão ter algumas paradas bem importantes, né, afinal, vai acontecer a última atualização importante aqui da temporada 7. E uma parada muito importante é sobre novos vazamentos, aí, daquele informante anônimo, né, que já tinha vazado coisas no passado, ele sempre acertou. Inclusive, né, foi o mesmo que tinha vazado o show da Arena Grande, ele comentou, né, que vai ter uma rainha do cubo, né, que vai chegar na história do jogo no futuro. Ele falou também sobre a skin do Naruto, e tipo, tudo que ele fala tá começando a fazer mais sentido, né, inclusive o show da Arena, né, claro, como todo mundo sabe, já aconteceu. Ou seja, ele tem sim, né, grande credibilidade. E olhem só o que ele vazou pra gente, né, sobre crossovers futuros e também sobre a temporada 8. Ele comenta, então, né, que a skin do Will Smith, né, que inclusive já foi vazada, vai ser lançada já no dia 28 desse mês, ou seja, nesse próximo sábado, tá? Então, fiquem ligados, né, quem sabe, de fato, ali está certo, então, o Will Smith pode chegar já nesse próximo final de semana. Ele comentou também sobre uma parceria, né, com Shang-Chi, eu acho que é assim que se fala, que é um filme, né, que vai estrear nos cinemas no dia 2 de setembro. E, de acordo com ele, né, a skin, né, vai chegar na loja também nesse mesmo dia, tá? Então, pelo que parece, né, muitas parcerias aí, né, que a Epic Games está fazendo ultimamente. E ele comentou também, né, sobre alguma coisa chamada First Shadows, né, que traduzindo significa primeiras sombras, alguma coisa assim, que vai chegar, então, no clube Fortnite. Uma novidade, né, então, pro pessoal do clube, aí, né, quem sabe já chegando no próximo mês. E ele também fala, então, de vazamentos da temporada 8. Alguma coisa, né, com um codinome chamado Skyfire vai começar, então, né, uma contagem regressiva no dia 3 de setembro, tá? Então, pelo jeito, é a contagem já do evento final, né? Todo mundo sabe que, geralmente, né, quando tem evento, tem contagem regressiva. Principalmente, né, quando é evento da história do jogo. Então, quem sabe, né, de fato, ele está certo dia 3 de setembro, que já é na próxima sexta-feira, vai aparecer, então, uma contagem regressiva. E ele colocou aqui, tipo, as datas, né, tudo exato. Então, se isso acontecer nos dias que ele está falando, realmente o cara sabe de muita coisa, né? E a última coisa que ele falou é que agora é confirmado que o Cubo Kevin vai voltar. Ele tinha falado, né, naquele antigo vazamento que o Cubo Kevin poderia voltar no final, aí, da temporada 7. Mas agora é confirmado. Só que aqui não diz se vai voltar, de fato. Já no final, aqui, da temporada 7 ou só na temporada 8. Mas o que importa é que, de acordo com ele, é confirmado, então, né, o Kevin vai estar voltando no Fortnite, manos. Isso é uma parada muito importante, com certeza. E aproveitando aqui ainda o assunto, né, do Cubo Kevin, eu até comentei, né, pra vocês aí no shorts postado mês cedo, eu postei no meu Twitter, no Instagram também, que hoje, né, completou, então, exatamente 3 anos, aí, né, que o Cubo Kevin chegou no mapa do Fortnite. No dia 24 de agosto de 2018, né, apareceu, então, o Cubo Kevin pela primeira vez. Ele foi criado, né, lá no bioma de deserto do mapa na época. Então, manos, realmente o tempo passa voando, né, enfim, né, parabéns, Cubo Kevin. Hoje, né, completa 3 aninhos, né, pelo jeito, em breve, vai estar voltando no mapa do jogo. E como eu falei antes, né, sobre uma contagem regressiva do evento, o mais provável, né, que esse evento, todo mundo sabe, né, vai ser, tipo, a irrelação, né, com a nave-mãe, e tudo indica, né, que vai ser, tipo, a queda da nave-mãe no mapa, tá? Porque, olhem só, no modo replay, a gente pode encontrar, manos, dentro ali da base do complexo da colheita, essa bomba, manos, que o Janzitz, né, compartilhou esse vídeo no seu Twitter, essa bomba você não consegue, né, encontrar na partida, só no modo replay. Ela vai ter relação, né, com futuras tarefas lendárias, só que tudo indica, também, né, que vai ter relação com o evento final, que essa bomba, né, vai causar, então, a queda da nave-mãe no mapa, né? Então, vai ser os aliens ali, né, versus a ordem imaginária, e esse, né, tudo plano, claro, desde o início da temporada pela Doutora Sloane. E não é só isso, manos, tudo indica que esse evento vai acontecer no domingo, e a temporada vai terminar somente numa terça-feira, ou seja, aparentemente, a temporada será adiada em dois dias, tá? Porque, olha só que interessante, se você entrar no PlayStation, ali mostra que o dia final da temporada 7 é o dia 14 de setembro, que é numa terça-feira, só que dentro do menu do jogo, fala que a temporada vai terminar no dia 12, que é num domingo. E, manos, qual dia faz mais sentido? Com certeza, terça-feira. Eu não lembro quando teve lançamento de uma temporada no domingo, na verdade, acho que nunca teve, tá ligado? Geralmente, na terça, quarta, quinta-feira, né? Então, o palpite, né, de muitas pessoas, né, com essa imagem aqui, né, do PlayStation, e também, né, contagem regressiva do evento ao vivo, é que o evento vai acontecer no domingo, dia 12, e somente dia 14 vai ter, então, o lançamento da oitava temporada. Aí você me fala, ah, então, será que vai ter, tipo, dois dias do jogo offline, assim como foi o Buraco Negro? Vai ter o evento domingo, vai ficar offline até terça-feira? Pode ser que sim, mas eu acho que não. Não acho, né, que o Buraco Negro vai se repetir agora, aqui na temporada, talvez só na troca de capítulo, né, como aconteceu na virada pra esse capítulo 2. O meu palpite aqui dentro do menu, né, mostra a data final, que vai ser o evento final. Aí acho que até terça-feira vai ficar, tipo, a nave, né, caída no mapa, alguma coisa assim, e vai dar início à oitava temporada. Então, fique em mente, né, que pelo jeito, essa temporada, né, foi estendida, né, em dois dias, né, foi adiada em dois dias, né, em relação à data que mostra no menu do jogo, né, o mais provável mesmo é que a temporada 8 vai ser lançada no dia 14 de setembro, tá? E pra fechar, então, manos, falando das tarefas lendárias que serão liberadas amanhã de manhã. Olhem só, uma delas, para você ir até o orelhão e receber ordens da Sloane, né, isso aqui já é padrão, criar uma arma com nanobus alienígenas, destrua bonecos de tiro com armas da ordem imaginária, quatro no total, procurar dois livros sobre explosões, né, por isso que aqui já falo de explosão, né, em relação ao evento, instale scanners em o bioma alienígena 2, e para você coletar três dispositivos alienígenas, depois ativar o dispositivo de contramedida abaixo do complexo da colheita, né, que é essa bomba ali que eu tinha mostrado antes para vocês, por isso que ela tem relação com essas missões, né, como eu disse também, né, possivelmente relação também com o evento final da temporada. De qualquer forma, então, tá aí as tarefas lendárias que serão liberadas amanhã de manhã, claro, né, como sempre, as tarefas mais complicadas, estarei postando vídeos, né, dando dicas para vocês, então, se você tiver alguma dificuldade, dá uma passada no canal amanhã de manhã, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, e também, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque me ajuda muito mesmo, e também mande, né, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais alguns assuntos e novidades bem interessantes do jogo, e também, né, para todo mundo ficar ciente que, possivelmente, a data, né, de término da temporada que mostra no menu do jogo, na verdade, vai ser a data aí do evento final, né, no dia 12 de setembro, que é no domingo, e provável, né, então, que o lançamento aí da temporada 8 vai ser na terça-feira, dia 14, né? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!